Sai o concurso da Secretaria do Tesouro Nacional e aqui eu vou te passar tudo o que você precisa saber sobre este concurso direto ao ponto, sem enrolação. Primeiramente, a gente vai saber informações de vagas, salários, requisitos, atribuições, etapas e tudo mais. Depois vamos conversar aqui, deixa eu ver se eu não me perco aqui, sobre estratégia para o pós-edital, ok? Bom, são 40 vagas para auditor de finanças e controle. Vamos começar pelas informações básicas. A banca, a empresa que está organizando a FGV e já eu te digo, gente, FGV, eu não gosto de língua portuguesa. Não que eu não gosto, eu acho muito difícil língua portuguesa. Então já faça exaustivamente questões de língua portuguesa da FGV. As inscrições são do dia 29 de janeiro a 4 de março. O valor da taxa é R$160,00. A gente sabe que os federais estão com umas taxas meio altas, mas está todo mundo no mesmo barco. O concurso, infelizmente, não está barato, mas tem isenções. As provas estão previstas para 2 de junho de 2024. Então você tem aí uns 5 mesinhos para estudar com tudo. As vagas tem para área econômica financeira, contratações, contábil, tecnologia da informação também. O salário é o salário básico das carreiras top, em torno de R$20.000,00, podendo chegar a R$30.000,00 no final. Diploma concluído em qualquer formação de nível superior. Aqui eu só quero que você tenha atenção, na parte econômica financeira tem mais vagas. Daí você vai ver qual que você se identifica a mais. Aí a atribuição é toda a ver com o próprio cargo. Supervisão, coordenação ou sobre gestão orçamentária, financeira, patrimonial, análise contábil de programas e tudo mais. Da administração financeira federal. Então você tem que gostar de números, pelo menos. Se você não gosta de números, esse não é um concurso para você. Vai ter uma prova objetiva e uma prova discursiva. Para todos os cargos, a prova objetiva geral vai ter finanças, políticas e administração financeira orçamentária, língua portuguesa, direito administrativo, direito constitucional e estatística. A gente pode ver aqui que, obviamente, finanças tem um peso muito grande. Graças a Deus o português não está com um peso tão grande assim, mas mesmo assim tem que estudar, é dificilzinho. Então a maior parte aqui dessa prova você tem que dar mais atenção para finanças. Daí, dependendo da área do conhecimento, você vai pegar especialidade. Se for contabilidade, vai cair aí as contabilidades. Aí se for na área econômica financeira, vai ser parte de economia. De contratações, vai ser, obviamente, sobre licitações e contratos. Se for TI, vai ser com questões de TI e transformação digital também é um pouquinho diferente. Vai ser um TI com um pouquinho diferente. A prova discursiva vai ser uma redação de 40, 60 linhas. E eu indico você fortemente olhar aqui o edital da STN. Atenção em escolher a carreira que tem a ver com você, sendo que tem muitas opções aqui. Não olhe só para as vagas. Lembre-se que talvez você vai passar o resto da vida trabalhando no local. Vamos agora olhar a apresentação da estratégia no pós-edital, que é meio para você ver se está no caminho certo ou começar no caminho certo. Primeira coisa, eu quero que você suspenda a sua vida. E neste momento você vai descobrir quem é seu amigo de verdade. Porque aquele que é seu amigo de verdade, não se preocupe que não vai ser motivacional isso aqui. Vai ter muita parte técnica. Mas é importante você entender, porque tem pessoas que querem passar no concurso, querem chegar ali no dia da prova com tudo ok, tudo. E não querem cancelar eventos sociais, festas. Querem fazer três horas de academia, querem fazer um monte de atividade, querem ir a todas as coisas da sua igreja, do seu clube, sei lá. Não dá. Você vai ter que suspender a sua vida até o dia da prova. Tenha isso em mente. Vale a pena fazer um cursinho? Para a maioria das pessoas, sim. Eu faria um cursinho. Para quem eu não indico o cursinho, para quem já estuda pelo estudo reverso, que é aquela pessoa que já viu toda digital, já tem uma base teórica muito boa, e só está estudando a partir das questões, e das questões volta na teoria. Essa pessoa não precisa de cursinho, mas eu diria que 90% das pessoas precisa. Se você já está avançado, eu indicaria um curso de resolução de questões, ou de revisão, um curso mais objetivo. Cursos que eu indico, Estratégia Concursos, muito bom, excelente. Grand curso online também. Eu passei pelo Estratégia Concursos, sou auditor fiscal do estado de São Paulo aqui, e recomendo muito. Para quem quer redação, a professora, ou discursiva, ou tudo mais, a professora Flávia Rita, lembrando que tem cupons de desconto na descrição, ou no site próximosconcurso.com, vai lá em cupons. Bom, não confie no que os outros falam sobre edital, tem link no edital aí, você vai ter que ir lá, olhar, leia as principais partes, pega aí o conteúdo de vida, olha essa disciplina, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei mais ou menos, eu não sei. Pega tópico por tópico, e daí você já vai organizando nos seus estudos, aquilo que você não sabe muito, você já sabe que vai ter que dar mais tempo. Comece por aí, pega, faz uma planilhazinha, ou um Word, sei, não sei, sei mais ou menos, ou até num papel, e já vai separando os tópicos para você estudar. Se não sabe nada, não precisa fazer isso, não tem problema. E é tempo de revisar. O que acontece? A maioria das pessoas olha às vezes um edital, olha, tem tanta coisa para estudar. Infelizmente, eu fazia isso. Depois que eu estudar tudo, eu vou chegar lá no final, eu volto e dou uma olhadinha de novo. Só que não é assim que funciona. Por quê? Você começa a estudar aqui, e se você não revisar, vai caindo a informação ao longo do tempo. Então, no dia da prova, você vai lembrar 10%. É assim que funciona a memória de longo prazo. O que você precisa fazer? Estudei hoje, amanhã já está caindo o conhecimento. Então, dou uma revisada, faço umas questões. Daqui a uma semana já caiu, revisei novamente, fez umas questões. Daqui a pouquinho, dali a três semanas, está caindo de novo, revisei novamente. Então, dizem os estudos que, por uma informação e para a memória de longo prazo, você precisa ser exposto a ela umas 5 a 7 vezes. Por quê? Daí seu cérebro entende, olha, eu estou vendo isso ao longo do tempo várias vezes. Então, isso é importante. Então, é importante você ter um tempo de revisão. Eu sempre recomendo, antes ali do estudo, de 5 a 10 minutinhos que você revise, que vai ser, que vai te ajudar a passar, vai ser interessante. Seja íntimo da banca, faça exaustivamente questões de concursos anteriores, para cargos semelhantes, para o mesmo cargo, sei lá, faça muitas questões dessa banca. Escolha a estratégia adequada para cada fase de estudo. Se é o seu primeiro concurso e você nunca estudou antes, você vai ter que saber que não vai conseguir ver tudo. Tenta ver aí o que tem mais chance de cair nessa banca. Um bom curso preparatório pode te direcionar a isso. Mas aceite que não vai dar para ver tudo. Vai lá, na cara e na coragem. Se você já está estudando há algum tempo, mas não conseguiu ver todo o conteúdo, faz aquela divisão que eu fiz, sei bastante, sei mais ou menos, sei pouco. Tenta tapar os buracos no sei pouco e no sei mais ou menos. Se não der tempo, não esqueça. Revisão é mais importante do que você aprender coisa nova. Revise muito e a partir da revisão você volte na teoria. E se você já estudou a autoridade digital, faça praticamente todo o seu estudo voltado para questões de concursos anteriores e também para revisões de mapas mentais, resumos, flashcards e tudo mais. E na semana da prova? Muita gente pergunta, ah, o que eu devo fazer? Devo estudar? Eu diria que alguns dois, três dias antes da prova, eu recomendaria você não estudar. Mas existe a memória de curto prazo e tem pessoas ansiosas. Então, se você é uma dessas pessoas ansiosas e não vai conseguir ficar tranquilo sem estudar até a porta ali da sala, estude se isso vai te deixar melhor. Eu funciono melhor dando uma descansada em uns dois, três dias, tipo, ah, fiz o que deu, agora está com Deus. Eu recomendo que você tente isso. Depois eu quero que você volte aqui e comemore a sua aprovação e eu vou estar aqui para comemorar junto com você. A minha maior alegria é quando alguém passa e volta aqui para comemorar. Desejo todo sucesso no mundo para você. Abração!